...atividades mais presentes da República. Estamos no Némaca, foi na semana que eu estou, e deixou no mar o nosso galá, e eu tenho feito a Bociracate, agora há-me a tutáma para restificar estivo. Não é que lá? Não é bem mais a tu, informo ao Presidente Catec, durante o ano em Lima, o lufato que não era sido, mas bem, agora há-me ajusta, ajusta o bote-se, para o Parlamento Nacional. Há-t-o poupa-tempo para... Há-t-o poupa-tempo para a Bociracate, o lucro e o orçamento do Sane e as categorias. Salários e vencimentos, bens e serviços, capital menor, transferência pública, capital de desenvolvimento. Há-t-o, e que os né? Há-t-o programas, subprogramas. Némacém, há-me atolou-lhe-bá... Há-me atolou-lhe-bá... Há-me atolou-lhe-bá... ...atificativa-bá... ...o parlamento. Há-me tem que ajusta... ...de-dí-de-dí-de-dí-de-dí-c... ...cá-re e fila-fá-lhe. Há-me, agora há-me atolou-lhe-bá, tem-me com a verdade... ...tá-me, a presidente Ráximos, há o level 4, o level 4, ... o sentido que tem... ... há o carregno número bálu, né, cida, pros, né, duní. Há-me atolou-lhe-bá bem-mí, lá em público que quere... e dizer, oh, 3 bilhões e o orçamento, 1 milhão. Não é verdade, não é verdade? Então, tem a ideia de que até cá me se prepara. Depois de... Semana mané a minha boca, até o que eu vou ao Parlamento, para discutir a minha boca, mas que eu vou ao Governo e Direito, ao Ministério e Direito também, e a mudança. E mudança, então, mudança e nem. E... Depois de ir a minha boca, começando a... Arocar e alterações da lei rumana ver a minha. Depois de ir a minha boca, eu estou na Bahia, preparo plano de ação anual para 2024. E 2024, eu quero a calçaíra. Em 2024, eu estou ao sanguíra, para Itá, Sucre de Díag, que bide, que bide, eu estou ao sanguíra. Eu estou ao sanguíra, eu estou ao sanguíra, e te atingue, a loa, no plano de ação, e depois, e até a nossa, foi de Béle, antes do fim do ano. Béle, é uma, e é uma, o Orçamento, do Geraldo de Estado, em 2024. e quatro devem a mulher morrer nem o rio de coletão na cadeira depois do sítio do certificativo barba governo sair dupla tributação negócio se qual imposto de sá 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 sétimo nós agora também se era ela agora urgente urgente, né, mas que é ratificativo. Depois de aprova-te, boa medida se não é atu-halo, se é halo, depois de ratificativo, né. Presidente da República, tem cuidado, defende o São Paulo Veneno, continua o serviço, estava o povo e o Leone, lá os atosai primeiro-ministro. Atos serviço. Legenda Adriana Zanotto